Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Toda semana eu disponibilizo vídeos novos, exclusivos, com resoluções para questões de concurso no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Neste vídeo aqui apresentarei duas técnicas para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Eu vou começar utilizando a famosa fórmula de Bhaskara e depois a gente vai utilizar uma técnica alternativa. Bom, vamos lá. Temos aqui a equação 4x² menos 5x menos 6 igual a zero. Resolver essa equação significa determinar os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira. A técnica mais utilizada, a técnica mais comum, é a aplicação da fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Vamos ver como trabalhar para utilizá-la. A gente vai começar determinando os coeficientes. A gente indica por A o coeficiente do termo em x², neste caso ele vale 4, eu vou anotar bem aqui. B corresponde ao coeficiente do termo em x, neste caso ele vale menos 5, aqui está. C corresponde ao coeficiente independente de x, neste caso ele vale menos 6, aqui está. Pronto. Nosso próximo passo é calcular o valor do Δ, essa letra grega em formato aqui de triângulo. O Δ tem uma fórmula que é sempre assim, b² menos 4ac. Se você quiser saber de onde vêm essas fórmulas, você pode deixar um comentário pedindo que eu respondo com um link para um vídeo que eu fiz explicando, ok? Neste vídeo aqui eu vou apenas aplicar as fórmulas. Então temos aqui b², o b vale menos 5, como ele é negativo eu coloco entre parênteses. Então temos menos 5². Em seguida, o menos 4 da fórmula que multiplica o valor do A, que neste caso é 4. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é menos 6. Como ele é negativo, aqui está entre parênteses. Menos 5, assim, entre parênteses ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, cujo resultado é 25 positivo. Em seguida, menos 4 vezes 4 é menos 16. E eu ainda vou multiplicar por esse menos 6 aqui. Você pode até querer fazer 25 menos 16, porém não pode. A prioridade é da multiplicação. O 25 eu vou apenas repetir. A gente vai multiplicar menos 16 vezes menos 6. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 16 vezes 6 é 96, se você precisar verifique. Então, menos 16 vezes menos 6 é mais 96. Finalmente, 25 mais 96 é igual a 121. Então, o Δ, o discriminante associado a esta equação, vale 121. Bom, agora a gente aplica a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela funciona assim. A gente começa escrevendo o oposto do valor do B. O B vale menos 5. O oposto de menos 5 é 5. A gente vai fazer a conta uma vez com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu vou colocar aqui a raiz quadrada do Δ. O Δ é 121. A raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 é aquele número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 121. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O A vale 4. O dobro de 4 é 8. Pronto, agora vamos em frente. Como o Δ foi positivo, 121, teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Veja só. 5 mais 11 é 16. Eu escrevo aqui em cima. E o denominador vale 8. Agora, 5 menos 11, repetindo. 5 menos 11 é igual a menos 6. Aqui está. E o denominador vale 8. Beleza. Então, uma das soluções é menos 6 oitavos. Eu posso escrever o menos na frente da fração. E 6 oitavos, simplificando por 2, é o mesmo que 3 quartos. Então, uma das soluções é menos 3 quartos. Eu estou dizendo para você que menos 6 oitavos é equivalente a menos 3 quartos. Agora, essa fração aqui é uma fração aparente, porque 16 é divisível por 8. 16 dividido por 8 é 2. Estou dizendo para você que 2 é igual a 16 oitavos. Então, essas são as soluções para a equação. Isto é, substituindo o x aqui e aqui por menos 3 quartos, usando parênteses bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por 2. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. Isso só acontece para esses dois valores aqui, somente para eles. Então, eles formam o conjunto de solução dessa equação. Beleza? Professor, mas tem outra técnica para a gente resolver esse problema? Tem essa técnica aqui, ó, que você vai ver que vale a pena você conhecer, tá? Eu gosto de utilizar a técnica que eu vou explicar agora quando o a, o coeficiente de x², é diferente de 1. No caso, 4 é diferente de 1. Então, eu vou utilizar essa técnica que você vai ver, vale a pena conhecer. Bom, eu vou procurar dois números cuja soma seja o oposto do valor do b e cujo produto seja igual a a vezes c. Esses dois números ainda não vão ser as soluções da equação, não. A gente vai precisar de mais um passo, tá? Fique atento a isso. Bom, o oposto do valor do b, quanto que é neste caso? O oposto de menos 5 é 5. Então, eu vou procurar dois números cuja soma seja 5. Esses mesmos dois números, quando multiplicados, devem ter o mesmo produto que a vezes c. Bom, 4 vezes menos 6, neste caso, a vezes c é 4 vezes menos 6. Resulta em menos 24. Ótimo. Então, eu quero dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja menos 24. Então, você pode fazer alguns testes. Por exemplo, você poderia pensar em utilizar 1 e menos 24 na multiplicação da menos 24. Porém, adicionando, não vai dar 5, né? Você poderia pensar em 2 e menos 12 na multiplicação da menos 24. Porém, quando eu adiciono esses valores, não vai dar 5. Vai dar menos 10 na adição. Você poderia pensar em 3 e menos 8 na multiplicação da menos 24, mas na adição da menos 5. Opa, peraí. É só a gente utilizar menos 3 e 8. Concorda comigo? Menos 3 vezes 8 dá menos 24. E menos 3 adicionado a 8 dá 5 positivo. Beleza. Então, encontramos os números menos 3 e 8. Ótimo. Agora, as soluções vão ser dadas da seguinte maneira. Veja só. Os números a gente já viu. Menos 3 e 8, não é verdade? Para escrever as soluções, basta pegar esses números e dividir pelo valor do A. Então, como um dos números é menos 3, então, a solução seria menos 3 sobre 4. Como o outro número é 8, a outra solução seria 8 sobre 4. 8 sobre 4 é o mesmo que 8 dividido por 4, cujo resultado é 2. Então, essa solução aqui é o mesmo que 2. O mesmo que eu tenho aqui. Então, veja que esse método de resolver é muito prático, é muito rápido, porém, ele requer que você faça algumas tentativas e também requer que você saiba lidar muito bem com as regras de sinais. Se você aprendeu mesmo e quer treinar essas técnicas, você pode tentar resolver esta outra equação polinomial do segundo grau aqui e deixar um comentário com as soluções que você encontrou. Eu vou gostar de ver. Como sempre, eu gostaria de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho